AÇÃO E EMMOÇÃO AÇÃO E AÇÃO AÇÃO E AÇÃO AÇÃO E AÇÃO AÇÃO E AÇÃO 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 Se eu fosse você Mas não sou, é com você A luna E falávamos de todo um pouco E tudo nos causava risa Como dois contos E eu que não veia a hora De tenerte em meus braços E poderte dizer Te amo Desde o primeiro momento En que te vi E faz tempo Te buscaba E já te imaginaba Te amo Aunque não é tão fácil De dizer E defino O que sinto Com estas palavras Te amo E de pronto Nos rodea o silêncio E nos miramos fijamente Uno ao outro Tus manos entre as minhas Talvez nos volveremos Saber Mañana não sei se poder Olá prima Estamos em nossa luna de miel Te estamos mandando este vídeo Para desearte o melhor do mundo Que Deus te bendiga Te mando um forte abraço A distância E que espero que Nesta nova etapa Seas muito feliz E milhões de bendições Para ti e tu esposa Un beso E um abraço Aqui estamos com um pouco de frio E sol E te ganamos Nos adelantamos por uns dias E tu já estás A punto de Também Ser uma senhora Senhora de costas E Quero dizer que Tu eres Como O sea Más que a minha primeira É como Uma irmã para mim Nos vemos Nos criamos desde pequena Hemos feito muitas coisas juntos E Vou a extrañar Ir contigo ao estadio Pero Sé que vai estar bem Que Todo te saldrá bem Tendrá Uma família Hermosa E Bueno Estamos aqui Na casa Del árbol Vendo todo este paisaje Esperamos que te goste E Que sol Esperamos Poder visitarte E que tu nos visites tambien Anécdota Antes del video Buscamos mil posiciones Para que salga excelente Espero te guste Te queremos Te amamos Besos Bendiciones Chao Estamos aqui reunidos Para desearte felicidades Dios te bendiga En tu matrimonio Espero que te diviertas Y ya sabes Siempre A pesar de la distancia Estaremos contigo Gabriel Así es Así es Yo no se nada que decir Solo Barcelona Bueno Ahí le toca a Tito Ya Y veré Que es Brindo por el matrimonio De ustedes Aquí va un vaso de cerveza Ale Espero que vengas aca Para que te tomes Unas cervezas conmigo La vez pasada Pôs unas cuantas Nada más Pero de corazón Les deseo que Se lleven de la mejor manera Con respeto ante todos Mucha humildad Una vez más Ritero Cuida mucho De mi hermana Que está allá sola Tu le vas a dar su amor Que sea para siempre Y mucho respeto Entre los dos Bendiciones Besitos Besitos Chao Hola Casal Estefany Alex Casal Então é legal É legal Muito legal É bom mesmo A gente está muito honrado Muito feliz De participar do dia de vocês Não só de ser convidado Para a festa Como participar De algumas outras Coisas Eu estou muito feliz De ter conhecido Para vocês De ter conhecido vocês Entrei na família Agora Recentemente Também E é isso aí Que a gente deseja Muita felicidade Para vocês De verdade Meu lado do Brasil Falou alguma coisa Muita felicidade Muito amor Muito companheirismo E muita Muita paciência No começo Desse casamento Dessa vida Junto Porque marido Dá trabalho Viu Estefany Mas vale a pena Viu Vocês vão ser Muito felizes E a gente está Muito feliz Por vocês De estar junto Com vocês Nesse momento Viu Beijão Posso Poder Estudar Pode O que você está fazendo Bobão Está achando grave Já acabou Ai pessoal Foi mal Bom Vai fundo Acabou o show Pessoal Vamos Obrigado pela presença O que você está fazendo Tchau 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 Tchau